Olá, novamente estamos juntos em mais um programa que informa você sobre tudo o que acontece na primeira região. Então vamos às notícias. No dia 9 de junho, a coordenadora do Sistema de Conciliação da Justiça Federal da Primeira Região, Desembarradora Federal Maria do Carmo Cardoso, visitou a Unidade de Conciliação da Sessão Judiciária do Distrito Federal. O objetivo da visita foi conhecer o funcionamento do Centro de Conciliação, além de tratar de temas como a previsão de cursos regulares de capacitação e formação de conciliadores a serem ministrados no Tribunal. O presidente do Tribunal, Cândido Ribeiro, aprovou redução do valor da tabela de contribuição per capita do Pró-Social por faixa etária, em vigor desde o último dia 1º de julho. Para viabilizar a ação, foram adotadas medidas de redução de despesas do programa. No dia 10 de julho, o plenário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região indicou por unanimidade o juiz federal João Luiz de Souza, para compor o quadro de Desembarradores da Corte. Ele foi escolhido pelo critério de antiguidade para preencher a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Leomar Amorim. Agora, o Tribunal vai encaminhar a indicação à presidente da República, Dilma Rousseff, para que ela proceda à nomeação do juiz para o cargo de desembargador. João Luiz de Souza atualmente é titular da 15ª vara da sessão judiciária do Distrito Federal. Tribunal Regional Federal da Primeira Região inicia a campanha para estimular o uso do crachá. A iniciativa visa garantir ainda mais segurança aos servidores, prestadores de serviço, estagiários e visitantes. Uma simples identificação que faz toda a diferença dentro de qualquer órgão ou até empresa privada. O crachá é usado nesses lugares para evitar problemas, principalmente relacionados à segurança. E aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não é diferente. O uso dessa identificação é obrigatório e extremamente importante, como ressalta o supervisor da sessão de vigilância do Tribunal, Adelmo Lombardi. É institucional, o uso do crachá é obrigatório durante o expediente, o servidor, o prestador de serviço, o estagiário, utilizar o crachá. E para ajudar a segurança também, porque durante o expediente a segurança está fazendo ronda, está andando no Tribunal, e consegue visualizar mais fácil pessoas que não estejam portando o crachá e abordá-las, veja o que estão fazendo, pode estar em lugar indevido. E isso auxilia o trabalho da segurança. Muitos servidores, prestadores de serviço e estagiários já têm como hábito utilizar o crachá dentro do tribunal. Essas pessoas entendem a necessidade da medida. O crachá é o identificador da pessoa, é necessário sim. É importante, porque nesse mundo atual a gente não sabe com quem lidar, e por via de segurança é muito bom para quem trabalha e para quem chega. Mas ainda há quem mostre resistência ao uso obrigatório do crachá, ou que simplesmente se esquece de usar. Por isso, o TRF da primeira região inicia agora uma campanha para estimular a utilização dessa identificação. Algumas até compreendem, outras não compreendem o primeiro momento, mas aí a gente com bom senso, a gente consegue sensibilizar a pessoa que tem que utilizar o crachá, até para a segurança mesmo das próprias funcionárias, dos servidores. Quem não trabalha no tribunal precisa se identificar na recepção. Só assim, o segurança libera a entrada do visitante. Agora, até nas garagens, há catracas para controle. E para dar ainda mais segurança a quem trabalha no TRF, outras medidas foram adotadas. Como já houve relatos de assaltos nas redondezas do tribunal, algumas iniciativas se tornaram necessárias. O supervisor da sessão de segurança, Glaucio Braga, explica que um ofício foi encaminhado à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, pedindo reforço policial na região. Uma viatura do TRF também foi colocada na área externa, perto do estacionamento, para inibir a ação de criminosos. Quem precisa de um auxílio ou se sente inseguro por algum motivo, pode também voltar à portaria e pedir esse apoio na portaria. Será dado, uma pessoa irá acompanhar, um agente de segurança ou um vigilante irá acompanhar a pessoa. É outra medida também que nós tomamos. Mas a principal delas, eu acho, foi o seguinte, foi começar uma campanha de informação. Ou seja, a informação visa o quê? Que o usuário do tribunal tenha uma atitude de segurança. Então, com essa atitude de segurança, essa atenção que ele deve ter no trajeto dele para o carro ou para a rodoviária, ele tem que ter atenção, ele não pode estar distraído, ele não pode estar ao telefone, por exemplo. O tribunal também disponibilizou uma van para levar os trabalhadores do TRF para a rodoviária de Brasília, para reduzir os riscos para quem volta para a casa de ônibus. E principalmente para as mulheres, aulas de Krav Maga também começaram a ser oferecidas pelo tribunal. Uma técnica de defesa pessoal que pode ajudar as possíveis vítimas de diferentes formas. Dá autoconfiança, dá um comportamento defensivo para não se colocar numa situação de risco e de dar também conhecimento técnico para se livrar daquilo. Aqui na aula de Krav Maga, nós mulheres tivemos a oportunidade de aprender diversos golpes. Um deles é esse que a Vanessa vai mostrar agora, olha. Pode ver que dá bastante resultado, o Cláudio ali já caiu no chão e eu vou tentar repetir esse golpe porque ela me ensinou a técnica. Primeiro você coloca o polegar nos olhos e empurra a cabeça para trás. As servidoras, alunas dessa aula, já aprenderam diversos golpes e aprovaram a iniciativa do tribunal de oferecer a técnica. Eu acho importante que demonstre um cuidado e que há uma preocupação realmente com os servidores, principalmente nós mulheres que somos mais frágeis. E agora, a Agenda da Semana. No dia 18 de julho, às 5 da tarde, o presidente do TRF da Primeira Região, Cândido Ribeiro, participará da solenidade e ratificação da posse do juiz federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, na diretoria do foro da Sessão Judiciária de Minas Gerais e da juíza federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, na vice-diretoria do foro. A gente fica por aqui. Não se esqueça, temos um novo encontro na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.